Olá, sou eu de novo e eu sou a Indra Diniz do blog Sacores Divinos com mais um vídeo da nossa série Inside the Wine. E hoje você vai aprender uma palavrinha nova que se chama perlage. Você vai dizer lá, vem ela de novo com essas palavras difíceis. Nada disso. Eu vou repetir pra você, enologia é uma ciência que tem os seus termos específicos. E é uma questão da gente se habituar. E perlage é uma palavra francesa, então ela é específica pra gente, porque os franceses eles conseguem entender muito bem o que é perlage. Isso porque foram eles que teoricamente inventaram o espumante, mais especificamente o champanhe, pelo monge benedictino Dom Perignon. Mas vamos ao que significa perlage. Perlage quer dizer arte com pérolas. Perlage, perlé, pérolas. Então os franceses associaram exatamente as bolinhas dos espumantes, como se fossem pérolas. Que aqui na Itália a gente chama bolinhas de bolichine. E eu amo essa palavra. Quando a gente quer pedir um espumante no restaurante aqui na Itália, a gente fala, eu quero uma bolichine. E eu amo essa palavra. Mas vamos à definição de perlage. Perlage é a efervescência do nosso espumante. Sabe a coisa mais legal? É que através desse perlage a gente consegue identificar a qualidade de um vinho espumante. Quanto mais bolinhas tiver pequenas e mais persistentes, melhor é a qualidade do nosso bolichine. Tanto para o método clássico, quanto para o método charmant. E se você ainda não viu esse vídeo, depois você procura lá no nosso canal do YouTube, que eu explico exatamente como são feitos os espumantes. São dois métodos que a gente tem. Então agora você já sabe que perlage nada mais é. Que é a efervescência de um espumante que você pode medir a qualidade através dessas bolinhas, né? Que são lá pequenininhas e persistentes. Então a gente se vê em breve no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, de deixar a sua dúvida, de deixar o tema para eu estar podendo fazer mais vídeos para você com essa série de vídeos Inside Wine rapidinho, que você vai aprendendo sobre vinho um pouquinho a cada dia. A gente se vê em breve. Tchau!